O frio continua aqui no estado de Rondônia, aqui no município de Rolim de Moura Hoje amanheceu um pouco mais frio, de acordo com a previsão do tempo Hoje amanheceu nos seus 13 graus É algo que pra gente aqui não é normal As pessoas não estão preparadas, esperando realmente que a temperatura fosse cair dessa forma Mas o que a gente quer saber realmente é como que está a procura por agasalho Como eu disse, como não se tem esse costume de andar agasalhado, comprar moletom, blusa de frio, casaco As pessoas andam aqui pelas ruas do município de Rolim de Moura tranquilamente Até porque faz ser muito calor Mas com essa mudança de clima, a gente quer saber realmente como é que está essa procura A gente vai conversar com a Adriane Kaffer, que é gerente aqui da loja Que vai falar um pouco mais sobre essa procura Adriane, como é que está a procura por moletom? Porque não é algo comum, cair a temperatura da forma que caiu de ontem para cá Como é que está a procura? Caiu muito a temperatura na nossa cidade E estamos com a procura bem grande aqui dos moletons, dos agasalhos e também das cobertas Tem bastante gente procurando para se aquecer nesse clima gostoso que está aqui na nossa cidade É de atípico, que normalmente a gente sempre é pego de surpresa As crianças que estão em casa, que não estão saindo, então está todo mundo sem aquela roupinha de frio Então a gente está com uma procura bem grande aqui na loja do pessoal atrás dos agasalhos Adriane, como eu disse, como a gente não é acostumado, é algo atípico Estoque, você já tinha um estoque preparado para isso? Porque até mesmo os comerciantes aqui não tem esse costume de estar sempre expondo moletom, casaco, enfim E vocês já estavam preparados? Na verdade, chegou no final da semana passada os casacos para a gente Como a gente está novo nesse ramo da confecção, as mercadorias ainda estão chegando E como é bem atípico, então tinha acabado de chegar uma remessa de agasalhos para a gente Chegou na hora? Chegou na hora certa Então quem quiser agasalha, quiser uma blusa, enfim, aqui vocês estão preparados? Isso, você encontra aqui na Maria e Maria E você espera que esse frio continue? O que você acha desse clima, dessa mudança? É bom, é ruim? Muitas pessoas acabam, ah, eu prefiro o calor, ah, eu prefiro o frio, e você? Eu prefiro o calor, esse frio não é muito bom Mas assim, eu acredito que vai ainda mais uns dias aí nesse clima de frio aqui na nossa cidade Mas o calor é bem melhor